Música Estamos aqui ao lado do treinador Carlinhos Fernandes Carlinhos, a equipe venceu dentro de casa não tem nada melhor do que vencer num local onde já se conhece os atalhos, né Carlinhos? É, não resta dúvida, né? Foi um jogo difícil, o adversário saiu da frente mas todo o trabalho foi feito pra jogar com bastante pico e o interesse maior de conseguir os três pontos, principalmente dentro de casa Tivemos algumas dificuldades também na formação do grupo desde quando alguns jogadores faltaram eu acredito que não foi pela chuva, porque eu também tomei chuva mas a gente precisa ver mas mesmo assim o grupo foi bem definido os meninos jogaram muito no segundo tempo eles correram atrás do prejuízo isso foi importante pra a vitória e o resultado positivo que é importante pra classificação Parabéns pela vitória e boa sorte no próximo jogo Eu agradeço também, obrigado e sem dúvida alguma vamos lutar para se manter firme na competição competição muito bonita, muito bem organizada nós estamos, quase que nós não entraríamos por causa da 2 de julho que estamos viajando dia 29 mas o próprio coordenador, o Hélito ele fez com que fizesse uma distribuição nos jogos pra não interferir nas outras competições isso foi importante nós temos aí o municipal, estamos disputando também amanhã já com os jogos então foi importante mas é isso aí, vamos correr atrás Portanto, aí está o treinador da equipe do Desportos Bahia sempre participando de competições importantíssimas como essa da Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano Estamos aqui ao lado de Ricardo da equipe do ED Bahia que venceu a partida venceu pelo placar de 2x1 no início do jogo a chuva atrapalhou e vocês acabaram levando o gol no segundo tempo vocês foram os donos da partida e agora, o próximo jogo o que fazer pra tentar sair daqui com 100% de aproveitamento também? Com certeza, treinar bastante não abaixar a cabeça todo mundo focado pro próximo jogo eu sei que está vindo festas aí mas não podemos se misturar porque nós queremos ser atletas então nós temos que seguir esse rumo e agradecer a Deus ao professor Carlinhos ao pastor Wellington por esse campeonato maravilhoso por esse campo aí por essa cidade maravilhosa só desejo boa sorte para nós e para todos No segundo tempo você não teve tanto trabalho mas o primeiro tempo foi bem sufocante a defesa teve que trabalhar e muito no segundo tempo o jogo ficou mais aliviado é bom quando o jogo passa a ser com pouca participação do pessoal da defesa o jogo fica mais o meio campo pra frente com mais posse de bola isso é valioso num jogo como esse? Depende bastante porque não podemos deixar a musculatura esfriar tem que ficar quente porque existem atletas muito rápidos e eles podem se botar na frente e é difícil de pegar então nós temos que estar sempre com a musculatura quente forte e atento no jogo Portanto essas são as palavras do xerifão Ricardo palavras de seriedade palavras de maturidade dos jogadores do xerifão para seriedade do xerifão agulha